Jesus deixou toda a sua glória Veio o mundo como homem pra nos salvar Viveu aqui e conheceu nossas dores Mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar Pra nos mostrar que o Criador, o único Deus Nos ama e deseja restaurar Se a perdão vai além dos céus Nenhum monte é tão alto Nenhum vale tão profundo Como o amor do nosso Deus Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno E cabe lá dentro Do coração de quem se entrega ao Salvador Jesus deixou toda a sua glória Veio o mundo como homem pra nos salvar Veio o mundo como homem pra nos salvar Viveu aqui e conheceu nossas dores Mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar Pra nos mostrar que o Criador, o único Deus Nos ama e deseja restaurar Se a perdão vai além dos céus Nenhum monte é tão alto Nenhum vale tão profundo Como o amor do nosso Deus Grande, tão grande Grande, tão grande Alto, tão alto Mundo, profundo Mundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Cabe lá dentro Do coração de quem se entrega ao Salvador Você também, meu amigo Precisa abrir o seu coração E receber o amor de Deus Se entregando a Jesus Grande, tão grande Grande, tão grande Alto, tão alto Mundo, profundo Mundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Cabe lá dentro Do coração de quem se entrega ao Salvador O Salvador Se a perdão vai além dos céus Nenhum monte é tão alto Nenhum vale tão profundo Como o amor do nosso Deus 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 Aplausos 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 Aplausos